É meus amigos, vamos que vamos! Caxias Campos se aproximando aí, hein? Um dos maiores eventos de futebol de base do Norte e Nordeste que vai acontecer aqui na cidade de Caxias. Estamos aqui mais uma vez no CT Sabiá e será um dos grandes palcos desse importante evento de futebol de base para a cidade de Caxias e para a região Norte e Nordeste do país. Estou aqui fazendo esse vídeo especialmente para agradecer aos nossos parceiros que estão sempre junto com a gente para a realização desse importante evento. Quero mandar um abraço especial ao Alfredo, ele que é presidente do Clube Sabiá. O Sabiá que está com uma parceria firme e forte para a realização desse evento em parceria firme com a Pedro Neto Futebol Esporte, com a Gold Placa. Um abraço também e um agradecimento especial para a deputada estadual Daniela que está junto com a gente aí também. A deputada federal Amanda Gentil, a prefeitura de Caxias em nome do prefeito Fábio Gentil, a secretaria de esporte do município em nome do secretário de esporte, o senhor Adelson Pedrosa, a Liga Esportiva de Caxias em nome do Edmilson Coutinho, a Loja Noroeste também que está junto com a gente aí nessa batalha, a Ótica Hora Certa, a vereadora Ângela Maria que está também aí, não está medindo esforço para estar com a gente nessa luta aí e ao vereador Kel também lá da cidade da Salanda que está sempre presente comigo nessas lutas e competições da Pedro Neto Futebol Esporte da Gold Placa na região norte e nordeste do país. Agradeço a todos vocês e vamos para cima, a competição está chegando quanto com a presença do público e de todos vocês dos dias 20 a 21 de abril nesse grande e importante evento de futebol de base do norte e nordeste do país. Abraço a todos! Agradeço a todos vocês e vamos para cima! Agradeço a todos vocês e vamos para cima! Agradeço a todos vocês e vamos para cima! Agradeço a todos vocês e vamos para cima!